É, meus consagradinhos, papai farmou, né? Papai farmou de um jeitinho diferente, eu fiz o vídeo, né? Aquele vídeo onde vocês viram eu falando e mostrando um pouco aí de como foi, como está sendo, né? A minha questão com a sorte no último mundo. Inclusive, eu vi que muita gente compactuou comigo. Muita gente falou assim, João, eu também senti que no último mundo tá bem difícil de pegar Cosme. Cara, isso é bem legal porque a gente acaba compartilhando de uma mesma dor e entendendo realmente que tem algumas coisas ali que estão, mano, batendo e que não é necessariamente azar. E sim, tipo, algo que talvez o jogo tá dificultando. E pra mostrar isso, né? Tipo, em menos de 24 horas, tá? Eu consegui 6 Dragon Summon, que isso daqui é lá de Dragon Ball. Eu consegui 4 Hero Summons, que é de Boku no Hero. E consegui 2 Pirates Summon, que é de Naruto. Ou seja, só que eu tenho 12 Cosme aqui pra poder spawnar. Porque hoje, meu parceiro, hoje a gente vai fazer história aqui, tá ligado? Pelo menos pra mim, né? Cara, é engraçado que o de Dragon Ball, mano, só tem como, tipo, vir o Apex. Tipo, não tem como vir outro. E isso aqui poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Tipo, a gente assim que vai girar muito Cosme aqui não é muito legal ficar aqui girando toda hora. Então, mano, imagina, ó. Tem que roletar isso aqui 6 vezes, mano, ó. Nossa, level 1. Mano, abre o 5 de uma vez. Ou eles poderiam fazer um negócio, tipo, pra poder abrir mais rápido, né? Tipo, que venda uma Game Pass, mano. Não, não. Não, peraí. Não, não, não. Não, não, não. Não, porque eu sei que vai ter gente que vai me criticar. Mas, pô, mano, se vai vender a Game Pass, tipo, pra quem não, não, tipo, vai continuar a mesma coisa pra quem não comprar, entendeu? Porque, pô, mano, pra gente que grava os vídeos e tals, ou enfim, olha o tempo que demora, tipo, ó, eu vou contar quantos segundos é pra abrir cada Cosmic, tá? A partir do momento que eu clicar ali, eu vou contar quantos segundos vão ser, tipo, pra abrir um Cosmic. Vamos lá, ó. Então, vamos lá. Ó, vamos lá. Vou cronometrar o tempo aqui bonitinho. Beleza. Ó. Peraí, vamos lá. Deixa eu coisar aqui o time e pronto. Vamos lá. Vamos ver quantos segundos demora pra, tipo, spawnar um Cosmic. Cara, tá demorando muito tempo, mano. Isso aqui é muito tempo, cara. Meu Deus, tipo, eu sei que, tipo, é segundos, né? Mas, pô, mano. Caraca. Velho, papo reto. Até agora, deu 20 segundos, tá? Tipo, ó, até a gente poder clicar de novo, 25 segundos pra poder spawnar um Cosmic. Ou seja, tipo, se eu for spawnar 10 Cosmic, meu Deus do céu, mano. 10 Cosmic é 250 segundos, 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos pra abrir 10 Cosmic. Meu Deus do céu, que a gente vai ficar aqui. Eu tenho os 10 Cosmic, mano. Eu tenho. O pior é que eu tenho, mano. O pior é que eu tenho os 10 Cosmic. Meu Deus do céu. Então se eu spawnar 10... Nossa. Não, pera, eu tô fazendo... Mano, é isso mesmo, cara. 4 minutos pra abrir 10. Meu Deus do céu. Mas, pô, eu roletei e consegui o personagem mais difícil. Eu quero ver todos. Quero ver todos. Quero ver todos. E vocês vão apreciar todos aqui comigo. Já acabou aqui. Agora a gente pode vir aqui, ó. Vamos selecionar de Hero Academy. De Hero Academy pode vir 3 ali. Tem 3 probabilidades, né? Então pode vir ali... Caramba. O que que pode vir? Pode vir o All Might. Pode vir o Shanks. E pode vir o... Ó. Só porque eu falei o Shanks veio. Tipo, pra mim não tem diferença que vai vir não, tá? Isso aqui tudo vai virar feed. Isso aqui vai tudo virar... Nham, nham. Na verdade, nem feed é, né? Porque, tipo... Eu vou usar pra poder pegar a essência. Ai, tá faltando mais 4. Ô, meu Deus do céu. Meu Jesus Cristi... Mano. Poderia ter um negócio aí lá. Abre todos de uma vez. Ai, ai. Ah. E outra coisa também que eu quero ver com vocês. Isso aqui é um bônus, mano. Eu completei 500 horas em game. E... Nossa, João. O que que isso significa? Que eu ganhei mais um... Um tequinho de sorte ali, mano. Eu tenho mais um tequinho de sorte. Mais uma probabilidade, ó. Aqui, ó. Eu posso resgatar 75% de luck, né? É... Eu vou... Eu vou depois colocar... Pra ver quanto que a gente vai ganhar mais ali de luck. Mas eu tô bem ansioso por isso. Tipo, 14 de luck é o que eu tenho sem... Sem sorte nenhuma. Tipo, na raça, vamos dizer assim, né? Bom, agora eu tenho aqui os de... É... One Piece. Daí, tipo, é só o Masquake e só o Shanks. Vai! Só dois. Ai, eu... Acredito! Eu... Acredito! Ai... Já tô ficando louco, cara. Já tô ficando maluco. O que que esse jogo tá fazendo comigo? Eu tô aqui, ó. Eu... Acredito o quê? Não vai fazer diferença, mano. Ai, ai. Ainda bem que, tipo, eu não tenho prioridade de nenhum personagem. É... Pode vir o que for. Nós tá aceitando. E, cara, 12 mítico, mano. Roletei 12 mítico, mano. Ó. A gente pode pegar aqui, ó. E não veio um Godly, tá? Eu roletei 12 mítico e não veio um porcaria de um Godly. Mano, como é que os caras conseguem Godly nessa... Nessa bomba aqui? A gente podia aparecer aqui, né? Mas eu, tá longe, hein? O mais baixo tem 128. Esse aí... Esse aí abriu... Abriu coisa com força. Mas, ó. Vamos já sacrificar tudo? Ó. Tudo aqui... Nossa. Veio só de... Ó. Tinha 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa! Veio quase tudo em másquake, mano. Então, ó. Select. Vamos lá. Select. Deixa eu colocar... Eu vou colocar por... É... Por data. Porque daí, tipo, corre o... É... Não corre o risco de eu... Acabar mandando, tipo, um de Vasco sem querer. Tipo, um que eu preciso. É... Vamos ver... Se eu vou conseguir o número de... É... Essências que eu queria. Porque eu tô querendo fazer uma doideira, mano. Tô querendo fazer uma doideira. Tá. Beleza. Consegui... 60. Consegui 60. Ok. Vamos lá. Eu tinha 30. Mano, pior que eu não vou conseguir fazer o que eu queria fazer, cara. Por causa de 2, mano. Por causa de 2. Por causa de 2, mano. Por causa de 2. O que eu tô falando é basicamente o seguinte, tá, rapaziada? Ah, deixa eu ver aqui quanto que vai pra questão da sorte primeiro. Ó, com o meu time de sorte, eu tô ficando com 23.8. 23.8. Vamos pegar aqui e vamos ver pra quanto a gente vai. Nossa, subiu 3. Agora com o time de luck... Ah, pera. Ah, subiu só 3 mesmo. Tipo, não mudou muita coisa não, né? Pô, mano. Se for parar pra pensar agora... Ó, quando a gente... Mano, quando vem evento de luck... 26.8 vezes 2. E se a gente colocar uma poção de luck, vai pra 107.2 de sorte. Nossa senhora. Ô, coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Cara, não é possível, mano. Ô, ficou faltando 2. 2. 2. 2. 2. Porque, mano, basicamente... Pera aí, deixa eu ver só uma coisa aqui. Quantos gols eu tô? Ah, o outro eu já coloquei. É, senão ia ficar faltando só um de qualquer jeito. Enfim. Eu vou ter que tomar uma grande decisão agora. Pra saber qual eu vou... É... Qual eu vou evoluir. Porque é o seguinte. Eu tenho o Gon aqui. É... Aí tem os dois aqui. E eu tenho o nosso querido... Pera. Aqui eu tenho o nosso querido Gojo, mano. Grande dúvida, hein? Grande dúvida. Olha, o que que acontece? Vamos lá. Eu vou upar o Gon e que se exploda. Essa aqui é a verdade. Eu vou ter um novo mítico aqui. Já com dois Rebimbelo. E é isso aí. Convert. Mano, olha isso aqui. É a... É a matem... Mano, é a matemática do... Do Millennials. Cara, nem acredito que isso... Mano, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que a gente aqui tá sendo honesto. Eu tô tirando a print do vídeo, tá? É... Convert. E pronto. A gente tem um Gon. Mano, a gente tem um Gon Cosmic 2, tá? Tipo... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Ó, coisa maravilhosa, cara. Por quanto tempo que eu não lutei por isso? Pronto, a gente tem... Agora, tipo, qualquer dois Cosmic que eu conseguir aí, eu já pego. Eu poderia muito bem sacrificar um Tomioka, mas eu não vou fazer isso porque, tipo, eu quero também transformar meu Tomioka em Cosmic 2. É... O damage não vai aumentar por enquanto, né? Porque, tipo, assim... É... O certo agora, o certo agora de todos os certos, seria... Opa, deixa eu... É... Equipar os best, tipo... Por que acontece? Eu acabei roletando as medalhas aqui, né? Não devia ter feito isso, né? Porque eu não imaginei que eu iria fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui agora. Mas agora, por exemplo, é... Que tá mais fácil, que eu sei que é, tipo... As medalhas, elas meio que parecem que voltaram a dropar, tipo, decentemente. É... A gente pode mandar atacar aqui o... O Meruém? Pô, eu poderia colocar uma poçãozinha de dobro de Money, né, mano? Eu não vou fazer isso não, hein? Eu poderia... Mano, poderia... Nossa, ô... Tá... Tá a russa aqui, hein? Eu tô derrotando o Meruém, porque eu acho que é mais de boa da gente pegar as medalhas com ele. Mano, eu vou derrotar ele um, duas vezes e vou ver se vai dropar a medalha, né? Porque se não dropar, eu vou lá pro... Pro... Pra Pitou, que eu acho que é mais fácil. Olha que demora que é pra derrotar o Humiliante. Pô, isso aqui faz diferença. Tô com pressa. Meu tempo... Meu tempo... Meu tempo é precioso. Nossa, ainda não matou. Vai. Vamos. Tá, agora acho que ele foi de Vasco. Vai dropar a moeda pra nós? Você não dropou medalha, mano. Ô... Você é um pilantroide. Pilantroide confirmado com... Cara, isso aqui não vai subir aqui de cima, não? Tô começando a ficar raivoso, cara. Tá, pera que a Pitou não me decepciona. Aqui, ó. Falei. Ela não me decepciona. Quantas medalhinhas? Trinta? Não é muito. Mas já é alguma coisinha. E, cara, só de pegar isso daqui, ó. Pera aí, eu vou... Não, deixa eu pegar um pouquinho mais. Deixa eu pegar pelo menos uma cem. Ó, beleza. Já tô com cento e dezesseis. Pelo menos agora, a gente consegue vir aqui pegar uma passivinha qualquer pra ele, mano. Uma passivinha qualquer. Ó. Atualmente, ele tá com setenta e quatro milhões de damage. Vamos selecionar ele aqui. E... Vamos colocar um auto-error. Eu vou deixar celestial, black hole. Vou deixar todas... Ah... Vou deixar teleporte. Assassin. E vou deixar sniper e força. Tá, veio o reach. Vamos ver se... Nossa, que susto, mano. Ainda bem que eu coloquei auto-error. Nossa, eu não tinha nem trocado aqui em cima. Nossa, look três, mano. Não. Collector? Não. Vem pelo menos um danozinho. Nossa, pensou buscar esse black hole? Cara, eu não tô nem querendo, tipo, uma passiva muito insana. Só vi uma passiva, tipo, qualquer. Nossa, pensou buscar aquele celestial? Eu pulo lá no teto, mano. Fast. Eu sei que giant não vai vir porque não tá... Pelo que eu sei, não tem como pegar duas passivas iguais, né? Pô, mano. Quer ver que não vai, tipo, pegar pelo menos... Na dica melhor? Pô, strong 1 é muito meme, né? Pegou um strong 2 e eu coloquei strong 3 lá. Último. É, não pegou nenhum. Pô, calma aí. Não, não, não. Uma passiva a gente tem que pegar. Peraí, pitou! Pitou, pitou, pitouzinha! Voltei! Nossa, e agora não tá dropando nada, mano. Ah, dropou. Ela não me decepciona, já falei. Tá, vou voltar pra lá. E dessa vez eu não vou no auto-reroll, não. Tá, eu vou no rerollzinho normal. No rerollzinho 3... 3... 3... 0 aqui, vamos lá. Tá. Accurate, não, não quero. Eu queria alguma coisa com dano. Strong 1. Ó, a gente pegou um strongzinho 1. Ele tava dando 70 e... Nossa, já subiu um pouco. Tipo, isso. Que essa daqui é... É das passivas mais merda que tem, tá ligado? Ó, Accurate não é bom. É que a gente precisa de várias medalhas pra, tipo, poder roletar algo que... Tipo, venha algo realmente bom. Então, tipo, tem que roletar várias vezes. Nossa, pensou ver em aquele black hole ali? Então, tipo, a gente tem que ficar roletando. Ó, veio o Reach. Eu não vou ficar, tipo, me matando aqui. O importante é que a gente conseguiu, né? Eu vou... Acho que eu vou deixar farmando na pitua aqui. Não sei o que eu vou fazer. Ó, pega aqui o gatinho. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Bom, de qualquer jeito, tá aí. Agora ele tem o Reach, né? Pra pegar mais dinheiro. Ai, ai. Bom, é isso, rapaziada. Vou... Vamos farmar aqui. Farmar o suficiente. E depois a gente vai atrás aí, né? Das... É... Medalhas da passiva. E de tudo mais.